Deixa eu perguntar pra você, caiu aí, mandaram pra mim umas paradas aí da RUP aí, que um grupo tá fazendo, dá um rio aí de Minas e tal, é, enfim, eu não me preocupo muito com isso, mas eu acho que eles tão pegando pesado aqui, e eu vou envolver, vou fazer um rolo aí com advogado, vou fazer o pau quebrar. Putsgrili, estou lascado, estou lascado, lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer, vou me transformar em dinheiro, vou atrás de um banco, eu não sei, eu não sei. Passe pesado é começar a estudar ou ir atrás de boleto pra pagar, porque eles tão, enfim, não sei qual é que é deles também. Você por acaso conhece essa molecada aí, que tá por trás desse, desse Facebook aí, Instagram e tal, é, Almenara, Almanara, dá o toque aí. Olá, aqui é o dono da página, da um rio Almenara, sobre as ameaças de processo, minha opinião é. E o que nada pra nós é lixo? Ei, presta na hora, agora!